Oi gente, tudo bem? Então hoje nós vamos começar aqui uma limpeza, preparação na casa. Nós vamos começar aqui pelo quarto. Eu vou mostrar aqui pra vocês onde eu tô. E o coração está por aqui. Cadê você? Olá pessoal, tudo bem? Vamos agarrar o domingão. Nós vamos aproveitar o domingão. Hoje é domingo, né gente? Não sei quando é que esse vídeo vai pro ar, quando vocês vão ver, mas enfim, hoje é domingo e nós estamos na luta. Mais uma luta, graças a Deus, né? Vamos lá então, vou mostrar pra vocês aqui. Estamos aqui no quarto, onde nós vamos começar, entendeu? Nós vamos começar a limpeza aqui nesse quarto. Nós vamos... tem umas coisas aqui ainda, que eles estão tirando ainda, mas nós já vamos limpando, sabe? É... nós vamos mover essas coisas aqui, porque a gente quer começar pelo carpete, gente. Nós vamos tirar o carpete. A gente já deu uma checada... A gente já deu uma checada no chão, sabe gente? Ai, levanta aqui, coração, pra me mostrar pro pessoal. Porque esse chão é uma madeira que está em bom estado, entendeu? Então a gente vai tirar o carpete. Vê se você consegue levantar ali um pouquinho pra me mostrar pro pessoal. A madeira, gente, ó. Tá vendo? Uma madeira boa, ó. Isso é raio do céu. Então a gente depois passa uma cera, né? E fica lindo. Aí aqui tem um pauzinho cheio de preguinha. Isso aqui é preguinha, ó. Mas aí isso aqui a gente vai tirar, não sei, pra ela só vai arrumar. Vai assim? Vai puxar assim? Aí vai... como é que é? Vai puxando e vai cortando? Esse de lá, gente, aquele piso de lá ali, ó. Aquele verde ali. Acho que isso é verde, né? Ele tá um carpete assim... Parece que mais novo, né, coração? Esse carpete de lá parece que tá mais... É, isso não vai ser fácil não, hein? Olha, menina. Olha. Forçando a pirulha, coração. Uai, por que que a gente não move essa cadeira daí? Gente, nós vamos tirando assim, os pedaços, sabe, né? Que não tem jeito assim de você puxar tudo de uma vez. É... Vai por partes, né? Aí embaixo do carpete tem o quê? É tipo uma colchoazinha? Gente, eu nunca vi não, sabe? Primeira vez que eu tô vendo. Ó, é tipo uma... Uma... Uma espuma fininha. Pisa aqui, pisa nessa parte ali. Pera aí, deixa eu ajudar, que eu também só tô querendo filmar, né? Vamos lá. Vou pisar aqui, ó. Uai, é emendado? É. Tipo emendado? É, não tem emenda. Ah, tá aqui, ó. Legal. Pronto, faço forma à parte. Aí aqui, aqui nós vamos puxar aqui, ó. Acho que já dá pra puxar esse pedaço aqui. Esse pedaço fica mais fácil enrolar ali, né? Mais fácil de carregar, né? Ele que mais... Ele já tinha saído quase enrolado naquela hora. Gente, é um chão. É uma madeira muito boa, sabe? Só que quem morava aqui era uma pessoa, assim, mais idosa, né? Então, eles preferem o carpete porque fica mais quentinho, sabe? Tem que ter água aqui. Pra ir... Mas eu acho que assim não para, ué. Vai parar enrolado. Aí, ó. Corta um pedaço. Ali tem um... Aqui não tem umas coisas ainda que a gente tem que... Ui! Que a gente tem que ir movendo aqui, tá vendo? Aqui eu não sei o que que tem. Ui! Hã? Deixa eu ajudar. Vai lá. Olha aqui, gente, onde eu levantei a espuminha. Olha o chão. Que lindo. Lindo, lindo chão. A madeira é bem boa. Super conservada, né? Ó. É só mesmo. Eles colocam o carpete só mesmo pra ficar, assim, bem quentinho, só. Quer ajuda aí? Aê! Quase. Agora eu quero ver mover esse... Esse baú. Baú que chama isso aqui, não é? Esse caixote ali de madeira pra ser bem pesado. Eu vou tirar isso daqui. Mover essa mesinha daqui, gente. Um monte de coisa da casa, sabe? Será que eu posso... Deixa eu ver. Ah, rapidinho. Eu achei que era mais difícil, viu? Sinceramente, eu achei que era um pouco mais complicado. Não sabia que o carro é... Uou! Uou! Deixa eu pisar aí, coração. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Vai. Pera aí. Eu tô com um relato, minha gente. Ó. Vamos tirar esse caixote daqui? Vamos passar pra lá? Pera aí. Ui! Será muito pesado? Não. Gente, o baú. Olha aqui. Olha. Volta novinho. Isso aqui é bom pra colocar... Sei lá. Ropa de cama ou... Não é? Não, você guarda! Não, é pra guardar? Não, é muita coisa. Ele é bem bonito. O coração está descendo pro bolo já. Nós estamos quase já terminando de tirar o carpete. E a espuminha, ela é mais fácil ainda pra tirar. Porque como ela é mais levinha, né? Então é mais fácil de puxar, gente. Ó. Ó. Vou ir puxando essa daqui enquanto o coração levou. O coração levou lá embaixo. Tem um... Tá vendo aquele negócio ali, gente? Ó lá. O coração jogou lá dentro. É um dumpster que eles... Que eles pegam pra... Quando tem muito lixo na casa, né? Daí eles pegam da cidade e... É... Pra colocar as coisas. Então fica aí na... Na casa. E você vai jogando o que tiver de jogar. E depois eles vêm... O coração, esse dumpster a gente pega da cidade... Pede a cidade? Como é que é? A gente tem que pagar? A gente tem que pagar? Um dumpster de cedo é até uns 300 dólares. Ah, tem que pagar. Eu pensava que pegava da cidade, tipo da prefeitura. Tem que pagar, gente. O coração desceu com mais um. Mais um rolo. E... Então tem que pagar o dumpster. Porque eu não sei. Eu, na verdade, nunca peguei dumpster. Então não sei muito bem como funciona. Calma, você tá filmando a mamãe. A mamãe tem que ajudar, né? Só filmar não dá certo. Tá filmando, Calma? Eu tô filmando. Ó, ó. Ó. É fácil. Pera aí, Calma. Ré fica atrás, Calma. Pera aí. Segura aí. Fimou, mamãe. Gente, essa daqui é muito mais fácil. Olha. Pera aí. Filma o chão aqui, Calma. Aqui a mão da mamãe, ó. É isto. Isso aí é muito mais... Ó. Fácil. Puxou sem dó. Olha que maravilha de quarto, minha gente. Que maravilha de chão. Essa ripinha aqui a gente tem que tirar, né, Coraça? Tem. Essa ripinha aqui tem que tirar. Ela é cheia de preguinho, tá vendo, gente? Mas que maravilha de chão, minha gente. E ele tá bonito, olha só. Ele tá bonito até mesmo sem a limpeza e a cera, né? Ele já tá bonito. Nossa. Muito bonito mesmo. O coração agora tá tirando... Nossa, tá tirando todo o carpete, a espuminha. Agora aí o coração tá tirando a ripinha, gente. Que tá cheia de preguinho, ó. Aí todo cantinho tem essa ripinha. Esse negócio vai ser complicado, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Que puxar o carpete foi fácil. Ah, tá, mas tá cheio de coisinha no chão também aqui, ó. Tem uns... Tem que pegar a roupa padinha, né? Aí vai ter que tirar isso aqui também? Tem que tirar. Nossa, mãe. Mas é que é fácil de tirar. Não é todo o chão, não, sabe, gente? Alguns pedaços tem essa... Nossa, tem que tomar cuidado, porque tem muito preguinho aí, Wey. É esse que segurou o carpete. Nossa. O preguinho aqui, tá vendo? Aham. Eu prensa o carpete aqui, o carpete ficou preso. Se tiver um pé de cabra aqui, é mais fácil que ele venha aqui, ó, e vai levantando ele. Vê se eu acho ele. Vê se eu acho que ele venha aqui, ó, e vai levantar o pé de cabra aqui, tá vendo que ele vai levantar o pé de cabra. É bom, viu? Cuidado com a mão, coração. Essas preguinhas aí. Olha. Tanto que preguinho. Essa parte aqui, gente. Essa parte vai dar um pouquinho de trabalho. E aí depois que nós tirarmos toda essa ripinha aí, aí nós vamos limpar, né, começar a limpeza. Eu não tô tirando essas coisas daqui porque eu vou esperar a menina chegar, que é dona da casa, mas o marido dela, que eles vão, eles que vão tirar essas coisas, sabe, gente? Eu vim, na verdade, aqui dar uma adiantada e ajudar eles a limpar a casa, porque nós estamos querendo mudar mais rápido, né, coração? Então por isso que a gente veio, nós falamos com eles, não, a gente vai ajudar vocês a limpar, tirar esse carpete e tal. Conseguiu? Dando pra ir mais rápido? É, a gente tem um pezinho de cabra aqui. É. Eu fui lá embaixo, consegui uma sacolona, olha. Aí eu vou colocar essas ripas, gente, aqui, ó, nessa sacolona de plástico, melhor, né? Nossa, sacolona. Micaela, a sacola tá do tamanho de você, Micaela? Dá oi, pessoal. Tá toda estilosa, já tá de botinha, porque lá fora já tá um pouquinho frio. Eu vou colocar essas ripas aqui, ó, que tão cheias de pregos, entendeu? Então a gente já tem que ir... Vamos deixar ali. E catar, gente, ó. E catar esses preguinhos aqui também. E tem demais. Tem uns miudinho, miudinho, miudinho. Tomar cuidado, mais uma. Tomar muito cuidado com essas ripinhas cheias de pregos. Deixa eu mostrar pra vocês as janelas, sabe? Essa persiana, gente, tá bem... A persiana tá bem velhinha, tá? Ó, bem amarelada, tá velha, sujinha. Mas eles vão... Ui! Eles vão trocar essas persianas. E aí as janelas, elas são até novas, sabe? São novas as janelas. São sujas, né? Ó. Tá bem sujinha aqui, ó, mas é só limpar. Aí tem que dar uma limpada. Uma limpada em tudo. E daí fica bonitinho. Mas essas persianas vão trocar. E aí E aí o coração resolveu já tá tirando gente o do corredor também ali ó vou mostrar para vocês espera aí que já tirou já ó ó desse corredor aí agora só falta a espuminha a gente ó vai render o nosso dia então maravilha menos um pedaço é o chão assim a madeira é mais fácil pra gente eu acho que é mais fácil a gente cuidar se manter limpinho sabe higienizar e tal então e a madeira aqui também no corredor tá a mesma coisa a gente ó bonito do mesmo jeito lá nos quartos também tudo carpetal mas não sei o que nós vamos conseguir fazer hoje não sabe vamos ver daqui a pouco a gente já tem sair para almoçar dá almoço às crianças então nós não vamos também conseguir fazer muita coisa já virou outro corredorzinho olha que maravilha coração já tirou tudo agora vou dar uma linha aqui né para terminar de tirar os preguinhos que são muitos a escada ali não deixar por enquanto ó maravilha a gente outra cara outra cara ainda falta juntar aqui terminar de varrer comecei a varrer e não terminei aqui nesse outro quarto gente olha que o berço que tá aqui quase indo para o lixo olha que berço é assim antigo né mas mesmo assim tá tá bem bonito assim para quem precisa né gente quem não tem nada tá ótimo né é a menina falou que é lixo daí eu postei agora no bazar aqui da cidade aqui que o pessoal possa muita coisa para a doação vendendo aí postei lá vamos ver se tem alguém interessado por aqui né daí é só buscar tem até o colchão gente ó dá dó jogar no lixo dá dó ó apesar que se colocar ali fora talvez alguém passe e pegue né mas enfim vou ver se aparece alguém lá interessado o coração tá aqui no outro quarto resolveu tirar ó ele fechou a porta eu tô abrindo a porta deixa eu entrar aqui mostrar pessoal o coração resolveu gente e tá aqui tem outro quarto ainda tem umas coisas aqui ainda tá foi que luz horrorosa estão tirando ainda gente tem um gaveteiro aqui que ela vai tirar ainda aquilo ali é uma mesinha que é uma máquina de costura antiguerrima e aqui é o mesmo estilo ó aquele carpete também que estava lá no outro quarto ó coração vai chegar também foi rapidinho para tirar o carpete mais demorada é o arrepinha né cheia de pregui então esse aqui é outro quarto gente ó vamos tirar esse carpete também força pressão puxa o coração tá até cansado coitado tá quase gente ó o coração já tá terminando o coração já tá terminando a ripinha ali ó quase quase olha que piso maravilhoso e continuamos pelo outro quarto e aquele beso que eu mostrei para vocês já foi doado gente é a menina já tá vindo buscar e nós estamos aqui no outro quarto né terminando termina não começamos agora a gente vamos conseguir tirar o carpete todo maravilha de todos os quartos isso aqui gente ela me deu ó me deu para mim esse gaveteiro e aquele móvel ali né e esse outro aqui também ali é parte do berço que a gente começou a desmontar isso aqui também é um gaveteiro grande gente olha tamanhão olha que maravilha deixa eu mostrar para vocês ó já está tudo sem o carpete gente tirou tudo aquelas gaveteiros que vocês viram né vai ficar aí por aí eu dei uma varrida mais ou menos aí depois só falta nós tiramos os preguinhos gente do chão ainda tem que tirar os preguinhos mas aí o coração falou que tem que arrumar um negócio que eu não sei direito o que é que ele falou que vem assim por baixo levanta e puxa com outro negócio tá vendo esses preguinhos aqui gente ó que tem pelo chão nós vamos tirar depois mas tá bom hoje foi só mesmo para tirar o é o tapete os carpetes né e agora nós vamos embora que já está tarde mas tá bom deu uma adiantada já ó olha aqui o tanto que tem gente de preguinho olha o tanto tudo preguinho para a gente arrancar depois nós estamos indo embora agora depois de nossa gente foi o dia inteiro ali oi porque nós tiramos o tapete o carpete mas fizemos também assim uma limpeza lá tiramos um monte de coisa que tinha na casa ajudamos eles a tirar coisa velha né tava só de geladeira tinha com a geladeira pra são três gente três geladeiras assim tinha um freezer também né velho sabe coisa assim velho que tava ali no porão gente tem um fogão ainda pra tirar tem muita coisa que ficou na casa que eles estão tirando e jogando fora por isso que nós demoramos né porque a gente tava ajudando eles ali mas enfim deu uma adiantada boa graças a Deus tirou os tapetes agora falta só tirar ali os grampins né e limpar tem que começar a limpar é a menina que tá a moça a dona da casa que tá alugando pra gente ela vai limpar um pouco mas aí nós vamos também vir aqui durante a semana e já ir também limpando um pouco adiantando umas coisas pra começar a carregar bom mas enfim eu espero que vocês tenham gostado de hoje do vídeo de hoje tá gente e até o próximo se Deus quiser beijinho pra vocês tchau tchau